O vídeo de hoje eu irei contar sobre a história de mais um tradicional autódromo do automobilismo britânico. Esta pista foi simplesmente o local da primeira volta mágica de Ayrton Senna, no qual ele ultrapassou todos os seus adversários antes de completar a primeira volta da corrida. Começa a partir de agora mais um Por Dentro dos Circuitos! Para contar a história de Donington Park, precisamos voltar ao século XVIII, no ano de 1790, quando a mansão que fica perto do circuito, chamada Donington Hall, foi construída, especificamente para o Marquês de Hastings. Essa mansão passou de geração para a geração da família Hoddon Hastings, até que chegou nas mãos de Lord Henry, alguns sobrenomes que não interessam no meio do caminho, Hoddon Hastings. Como em toda família de herdeiros multimilionários, tem sempre uma ovelha negra para fazer caquinha com o dinheiro da família e jogar a sua vida privilegiada pela janela. Geralmente os ricos queimam o dinheiro herdado em pó ou prostituição. No caso de Henry foi em apostas, no qual ele perdeu toda a bufunfa e, nesse caso, deixou a mansão em estado deplorável de falência para sua irmã e para o barão Donington. Eu ainda irei falar sobre automobilismo aqui, é que a história da família Kardashian britânica não acaba por aqui. Em 1901, a mansão foi vendida para a família Gilles Shields e, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo britânico utilizou a mansão como uma prisão de guerra. Após a guerra, mais precisamente em 1931, chegou um belo rapaz vestido com umas vestimentas da época, com terno, chapéu e bengala, mesmo que não precisasse de fato de bengala para se locomover, chamado Fred Craner, um ex-piloto de motociclismo. Ele pediu uma bênção para a família Shields para que ele pudesse utilizar os caminhos do parque da residência de Donington Hall para construir um autódromo. A família beijou a sua mão, autorizando Fred para construir a sua pistinha no quintal da mansão. No intervalo de cinco semanas, construíram uma pistinha de terra utilizando as ruelas do parque. E assim nascia o primeiro traçado de Donington Park, de 3.518 metros de comprimento. A corrida inaugural de motos aconteceu em 25 de maio de 1931, com vitória de Squid Burton, com cerca de 20 mil espectadores testemunhando a história na região de Castle, Donington. Naturalmente, a pista precisaria de melhorias porque em algumas curvas era bastante estreita e eu até diria que era meio esquisito pensar que os pilotos passavam por debaixo da ponte que ficava próxima a uma fazenda na região de Donington Park. Até havia um trecho da pista dentro dessa fazenda Copse, entre o celeiro e o estábulo, no qual os pilotos eram sinalizados que era proibido a ultrapassagem. Em todo o caso, cerca de 12 mil libras foram investidos em 1932 para asfaltar o traçado, além de realizar melhorias na infraestrutura da pista para que pudessem sediar pela primeira vez corridas de carros que aconteceu no ano seguinte, em 1933. O circuito foi alongado em 37 para 5.029 metros adicionando o Happy Melbourne, onde aconteceu grandes disputas históricas entre os carros da Mercedes e da Auto Union, na era romântica dos Grand Prix. Os carrinhos daquela época já atingiam 280 km por hora nas retas de Donington Park. Só que aí a segunda guerra chegou e o autódromo naquela região foi utilizada novamente, dessa vez para o armazenamento de veículos militares e logo em seguida seria transformada num aeroporto. Parece um triste fim para um autódromo que tinha muito potencial. Só que eu só vou contar pra você o que aconteceu com o circuito depois da segunda guerra, após você dar um like e se inscrever no canal. Ativando as notificações você não perde nenhum capítulo do Por Dentro dos Circuitos. Gostaria de agradecer também aos membros que patrocinam o canal através do clube de membros, no qual se torna possível que Flagamer continue trazendo pra vocês as novidades e curiosidades sobre o automobilismo. Continuando, a pista ficou inutilizada por quase 40 anos até que o tal de Tom Wittcroft, apesar do sobrenome que faz uma fusão de trigo e o sobrenome de uma famosa mulher dos videogames, ele se tornou um grande fã de corridas automobilísticas quando acompanhou na sua infância os pegas entre a Mercedes e a Auto Union na década de 30 em Donington Park. Ele era considerado um dos maiores colecionadores de carros de corrida e ele ganhou uma boa grana no mercado imobiliário ao ponto de comprar 100 acres daquela região, inclusive o autódromo para tentar restaurá-lo aos tempos áureos da década de 30. Não à toa que ali ele construiu uma casa para alocar sua própria coleção de carros chamada de, olha só que nome original, Grand Prix Collection. Poderia ser pior. Poderia ser Wittcroft Collection. Só pra enrolar a língua do gringo ao fazer um turno na Inglaterra, que sequer tem um inglês intermediário, para saber que Witt é trigo. O autódromo foi reformado após o Tom ter gasto mais de um milhão de libras, atualmente 896 bilhões de reais. Seu desenho lembrava mais o primeiro Tratado de 1931, com a primeira curva chamada Headgate sendo contornada para a direita novamente. Dessa vez a Ponte Stark não cruzava mais o meio do Tratado de 3.149 metros. Rapidamente, Donington Park voltou para o mapa do automobilismo e motociclismo europeu. O Hap in Melbourne foi reconstruído na versão do Tratado de 86 e com isso passou a receber as corridas do Mundial de Motociclismo em 87, categoria que vocês conhecem hoje como MotoGP. E também foi a etapa inaugural do Mundial de Superbike no ano seguinte, em 1988. Mas o sonho mesmo de Tom era poder sediar o grande prêmio novamente. A disputa para sediar o grande prêmio da Inglaterra seria muito complicada quando você tinha o circuito de Silverstone e o circuito de Bradford Hatch no mesmo país, intercalando as corridas de Fórmula 1. Inclusive, já aproveito para contar para vocês que eu já mencionei a história desses dois autódromos no poder dos circuitos que você pode clicar no card acima. O sonho de Tom se realizou em 93, quando Donington Park passou a sediar o grande prêmio de Fórmula 1 como o grande prêmio da Europa. Essa é aquela famosa corrida no qual Ayrton Senna fez a melhor primeira volta da história, saindo da quarta para a primeira posição. Uma corrida dominada pelo piloto brasileiro no qual teve a oportunidade de ganhar essa taça da SEGA, que era o patrocinador do evento. Era preferível ganhar um Mega Drive a esse troféu de gosto duvidoso com a cara do Sonic. Nessa mesma corrida, o Ayrton Senna se beneficiou de uma brecha de regulamento e fez a melhor volta da corrida, passando pelo pitlane, porque a entrada e a saída do pitlane do circuito de Donington Park cortava caminho. O piloto brasileiro estava aguardando a parada nos boxes, mas a equipe não estava pronta. Por isso que o Senna passou direto. Naquela época, a velocidade limite dos boxes só era aplicada na sessão de treinos. A partir de Monaco, em 94, foi adotado o limite de velocidade dos boxes em todas as sessões da Fórmula 1. Havia uma expectativa que, em 2010, o circuito de Donington cedia novamente uma corrida de Fórmula 1, mas, sinceramente, ela não foi concretizada. Atualmente, a Motorsport Vision é dona do autódromo. Ele cedia corridas mundial de superbike, além de categorias britânicas como a VTCC, corrida de caminhão, festival de carros históricos, Fórmula 3 britânica, além de inúmeros eventos de track day e até mesmo inúmeros eventos musicais acontecem naquele terreno. Nos videogames, você ainda tem a chance de correr na versão histórica de Donington Park, se você tiver muita coragem para jogar Street for Speed, encarando aquela jogabilidade e inteligência artificial maravilhosa, onde raramente conseguia frear no Happy Melbourne. Em seguida, a pista esteve presente na franquia Toca e você também encontra em alguns simuladores, como Project Cars, e foi incluído recentemente no Assetto Corsa Competizione dentro do DLC British GT. Vamos conhecer a pista atual de 4.020 metros na volta rápida com o carro Fórmula RSS 3 V6, é um protótipo de carro de Fórmula 3, no mod do Assetto Corsa. Eleve a sua pilotagem a um outro patamar com vídeo-aulas de pilotagem, setup e leitura de telemetria, ensinado por quem entende do assunto. Junte-se à turma de campeões no link que está no comentário. Já entrando na reta, vamos curtir aí a volta rápida em Donington Park com o carro da F3. A primeira curva é a Headgate, faz em terceira marcha, foi uma curva que eu tive muita dificuldade quando estava treinando, porque eu estava rodando na saída de curva até eu prender meu diferencial e com isso melhorou um pouco o meu desempenho. Agora estamos na Hollywood Cranet Curves, que é até embaixo, quarta marcha para a Old Rap, espalha o carro até lá na Zebra, volta para outro trecho de aceleração na Stuckley Bridge que acabamos de passar. Em seguida vem a curva McLeans, feita em terceira marcha. Importante, muito importante a saída de curva, que é onde justamente vem tempo. Vamos para a Copse, terceira marcha pegando bem a Zebra, vai espalhando o carro pelo lado de fora, pé cravado na reta oposta na Stuckley Strait, um dos pontos de ultrapassagem em Donington Park. Depois vamos para essa chicane, feita em terceira marcha. Ali na Fórmula 1 seria um track limit, mas aqui está valendo ainda a volta. Vamos para o Happy Melbourne, feita em segunda marcha. Essa foi a curva onde o Centra ultrapassou a próxima corrida de 93. Reacelerando, vamos para Goddard, a última curva do circuito, tomada esquerda. Agora, no tração atual, a entrada dos boxes, é só você tomar a esquerda no início da reta. E com essa volta de 1-18-4-4-2, encerramos o Por Dentro do Circuito de hoje. Mas você pode acompanhar agora mais esses dois vídeos no flagrante, que eu garanto que você vai gostar bastante. Um reto aberto a todos e até a próxima. Valeu! E aí